No final de 2020, finalmente a gente vai ter chegando aí a nova geração de consoles. A Sony e a Microsoft já anunciaram oficialmente os seus consoles. A Microsoft já foi um pouco mais além, que além de anunciar o nome Xbox Series X, já mostrou como vai ser o visual do console e inclusive foi surpreendente no The Game Awards a gente vê aquilo nesse evento. A gente já fez vários vídeos falando sobre o novo console da Microsoft, então você pode acompanhar aqui na central. E a Sony ainda não mostrou o seu visual, mas a gente sabe que vai ser o PlayStation 5. O nome será PlayStation 5, o que já era bem esperado. E quanto mais perto vai chegando aí do lançamento dos consoles, mais vazamentos vão acontecendo porque é muito difícil você guardar todas as informações de uma coisa tão grande que é uma nova geração, um novo console. As fabricantes acabam fazendo testes e a gente acaba descobrindo algumas coisas e a galera vaza isso pra internet. E é exatamente o que a gente tem hoje. A gente tem um vazamento extremamente pesado aqui sobre o PlayStation 5 e o Xbox Series X e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje vamos falar aqui do vazamento das especificações do PlayStation 5 e do Xbox Series X e com essas informações e especificações a gente pode debater algumas coisas sobre os novos consoles e sobre a próxima geração, beleza? Mas antes de mais nada eu já te convido se você for novo a se inscrever aqui na central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho, assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Então bora agora para as informações aqui do vazamento. Eu estou aqui no site da IGN Brasil e a manchete diz o seguinte As especificações do PlayStation 5 e do Xbox Series X podem ter vazado? São muitos teraflops. A matéria começa falando o seguinte Novas informações sobre as possíveis especificações técnicas do PlayStation 5 e Xbox Series X podem ter vazado. O rumor sugere quais podem ser as configurações da GPU e memória da próxima geração de consoles da Sony e Microsoft. De acordo com a reportagem da Digital Foundry via Eurogamer Mas eu acho que a Digital Foundry e a Eurogamer são a mesma coisa, é da mesma empresa se eu não me engano, tá? Que utiliza um possível vazamento como fonte. Eu acho que esse vazamento que eles estão falando é de um vazamento que aconteceu em abril desse ano de 2019 Que falava sobre um teste no 3DMark, um teste de CPU Que eles estavam testando lá e tal E o nome era Gonzalo, o codenome lá do teste Então eles devem estar falando desse teste aqui, desse vazamento aqui como fonte O PlayStation 5 poderá ter uma GPU de 9,2 teraflops Para comparação, o PlayStation 4 alcança o máximo de 1,84 teraflops Ok, e também acho que vale a gente citar aqui os teraflops do PlayStation 4 Pro Porque ele é o console mais recente do PlayStation Então a GPU do PlayStation 4 Pro é 4,2 teraflops Então seria mais que o dobro de teraflops no PlayStation 5 O rumor também indica que o novo console teria uma memória GDDR6 E no momento no PlayStation 4 Pro a gente tem GDDR5 Que é a mesma memória utilizada nas novas placas RX 5700 da nave da AMD E outras supostas características da GPU do PlayStation 5 incluem 36 unidades computacionais nave a 2000 MHz A Digital Foundry ainda especula que a GPU do PlayStation 5 Será capaz de alternar entre 3 modos para poder oferecer recursos de retrocompatibilidade E eu acho que é interessante a gente falar sobre retrocompatibilidade Porque assim, é uma das coisas que eu acho que tem que ter no console É obrigada ter no console, velho É uma coisa que hoje em dia, sei lá mano Você tá comprando um monte de jogo digital do Play 4 A geração inteira Ou que seja mesmo físico também E simplesmente a empresa anuncia o novo console e diz Ó, não vai ter retro e você vai perder tudo que você tinha antes A Microsoft já tem essa retro e já foi confirmado que continuará com retro Você vai poder jogar os seus jogos ainda do Xbox One, 360 e do original no Xbox Series X E eu acho que a Sony deveria seguir no mesmo caminho A gente tem aí rumores dizendo que a Sony vai colocar Mas também a gente já teve rumores dizendo que a Sony não iria colocar Então a gente tá meio que em cima do muro aí Mas eu acho que a Sony não vai dar um tiro no próprio pé e vai colocar uma retro, velho Não é possível que a gente vai perder todos os jogos que a gente comprou no Play 4 nessa geração toda Eu acho que a Sony vai sim colocar uma retro E por que eu acho que terá essa retro? Porque a gente fez um vídeo já aqui no canal falando sobre a Sony e o Playstation 5 Que o nome é Sony mostrou o Playstation 5 em ação pela primeira vez Inclusive esse vídeo pegou um milhão de views, cara É o vídeo mais visto aqui do canal E nesse vídeo mostra uma apresentação da Sony do Playstation da nova geração Do Playstation 5 que ainda não tinha sido revelado como Playstation 5 E nesse teste eles mostraram o jogo Spider-Man tendo um loading screen no Playstation 4 e na nova geração E no Playstation 4 esse loading demorava 8 segundos E na nova geração menos de 1 segundo, cara É brutal assim a rapidez que vai ter os loadings da próxima geração Outro teste que eles fizeram também foi na questão de a câmera andando pelo mapa A câmera ia andando e no Playstation 4 Pro você via que tinha travamentos E na nova geração a demonstração deles era lisa Não tinha nenhum tipo de travamento e tals Então assim, impressionante o que a gente vai ter aí de poder na próxima geração Tanto da Sony como da Microsoft Então por causa desses testes do Spider-Man eu acho sim que vai ter retro E depois de mostrar pra vocês essa apresentação da Sony né A gente volta aqui pro vazamento E a gente vai falar desses 3 modos pra oferecer recursos de retrocompatibilidade Então tipo, o modo Gen 2 seria pra rodar os games nativos no Playstation 5 Enquanto os modos Gen 1 e Gen 0 seriam focados pra retrocompatibilidade do Playstation 4 e do Playstation 4 Pro Que seria bem interessante né Eles também falam um pouco sobre o Xbox Series X Que diz o seguinte A reportagem descreve a GPU do novo console como algo francamente poderoso E indica a possibilidade do hardware oferecer 12 Teraflops E 56 unidades computacionais customizadas a 1700 MHz E memória GDDR6 assim como também o Playstation 5 Então segundo esse vazamento o Xbox Series X teria o dobro de Teraflops do Xbox One X Seria 12 e a gente tem 6 atualmente A matéria continua falando o seguinte Enquanto isso as especificações do Playstation 5 descritas no vazamento Apontam para um console com mais equilíbrio entre preço e desempenho Supondo que estamos olhando para uma GDDR6 de 16 GB de RAM e um SSD de 1 Tera Este ainda será um dispositivo premium Mas comparado com o monstruoso Series X O Playstation 5 ainda tem mais chances de atingir o mágico preço de lançamento de R$ 3,99 A Digital Foundry indica que Phil Spencer por sua vez já afirmou que o novo Xbox não vai sacrificar performance pelo custo Bom, se a gente pegar essas informações aqui até agora do vazamento E botar na ponta do lápis ali O que seria mais caro produzir? O Xbox ou o Playstation? Seria o Xbox Porque pelo vazamento ele teria mais Teraflops e etc Então assim Eu não acho que isso seja definitivo Ah, se um console for mais poderoso que o outro será mais caro Eu não acho E assim galera, a Microsoft sabe que ela errou no começo da geração com o Xbox One O Xbox One lançou com o Kinect incluso Mais caro que o Playstation 4 O que fez com que as pessoas decidissem comprar o Playstation 4 Porque era mais barato e também porque rodava um pouco melhor A gente já falou aqui milhões de vezes da questão da Microsoft Querer fazer um console mais multitarefa, ter um centro multimídia Enfim, o que acabou sacrificando um pouco da performance do console para jogos Rodou um pouco pior e as pessoas escolheram o Playstation 4 Enfim, eu não acho que o Phil Spencer, esperto do jeito que ele é Ele vai cometer o mesmo erro Tanto é que ele já falou que o Xbox não vai sacrificar performance pelo custo Então isso quer dizer o que? Que não importa se o console for extremamente poderoso Eles vão competir no preço também Eles falaram que vão competir nessa geração com a Sony Tanto em preço, como o poder, como os jogos Eles já fizeram várias declarações desse jeito Então o que eu especulo O que eu especulo sobre preços dos consoles É o que? Que os dois consoles vão sair basicamente com o mesmo preço R$4,99 Eu acho que R$3,99 Essa é muito otimista Porque por exemplo, se você for montar um PC para rodar 4K Você vai ter que gastar muito mais que um console Na matéria também fala que nenhuma especificação foi confirmada pela Sony ou pela Microsoft E isso é meio óbvio Isso aqui é tudo especulação Mas assim, como eu disse Quanto mais perto a gente vai chegando Mais informações a gente vai tendo E aquele quebra-cabeça vai se formando E a gente vai começando a entender como que vai funcionar as coisas Inclusive estão achando que a Sony pode mostrar o Playstation 5 Finalmente as especificações O visual do console Semana que vem Num evento chamado SES 2020 Que é um evento que acontece em Las Vegas E estão falando o seguinte ó Na SES 2020 a Sony irá revelar uma visão única do futuro Unindo criatividade e tecnologia como nunca antes Para desencadear novas sensações e emoções Diz o texto da página da Sony Então assim, a gente está esperando aí Alguma coisa da Sony Nesse evento de tecnologia que acontece lá em Las Vegas Pode ser o Play 5? Pode Mas a gente vai ter que esperar para ver né Mas enfim galera Esses são os vazamentos Das especificações dos novos consoles aí de próxima geração Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que você espera da nova geração Dos novos jogos Do poder dos consoles Você espera algum tipo de inovação Então comenta aí E vamos debater junto nos comentários Lembrando galera A gente posta dois vídeos aqui por dia Então se inscreva Ative o sininho Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games E também quero desejar para vocês Um feliz ano novo Muito obrigado a todos que acompanharam a gente ano passado Foi um ano incrível de crescimento Desejo para vocês que esse ano seja incrível Seja ótimo Que vocês consigam tudo o que vocês queiram E muito obrigado por acompanhar aqui a Central Beleza? Então galera Quem falou com vocês foi o Aite E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Fui